Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Fabi Mendes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Gente, vamos dar início hoje a mais um dia, mais um vlog, mais um Diário da Dieta e hoje temos novidades. O que eu vou fazer, gente? Eu vou dar um up no cabelo da minha irmã. O cabelo da minha irmã é um cabelo bem curtinho, né? Ele já tá oxidado, então eu vou ter que fazer fundo de cabelo, puxar as mexinhas de novo, vou cortar, mas a parte do corte eu nem vou gravar pra vocês, porque já tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como fazer um corte em cabelo curtinho, tá, gente? Então, quem tiver interesse é só procurar aqui no link, né, pra ver como que eu faço. Mas o resto eu vou gravar tudo pra vocês, os produtos que eu vou usar, tudo direitinho, tá bom, gente? Então, meus amores, se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, eu já convido a vocês a ficarem comigo no meu dia, no meu vlog, né? Aí, lembrando, gente, isso é um Diário da Dieta também, tá? Então, eu vou deixar tudo aí direitinho, o que eu vou comer no almoço, o que eu vou comer na janta. Eu estou de jejum, gente, como vocês sabem, né? Eu não tô mais comendo nada de manhã, só tomando meu cafezinho mesmo. Eu ainda não me pesei, gente, desde a última vez, né? Eu vou me pesar junto com vocês, mas eu tô esperando eu perceber que meu corpo já desenchou, assim, algo bem considerável. Não com um quilo, dois quilos, mas eu quero, assim, sabe, perder um pouco mais de peso. Aí sim, eu vou me pesar junto com vocês. Quando eu perceber isso, né, de acordo com as roupas que eu vou usando, aí sim, eu vou me pesar com vocês, tá bem, amores? Então, bora lá pro nosso vídeo. Ah, se você não é inscrito, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. Se você já é inscrito, não deixa de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, que isso ajuda demais na divulgação. Então, meus amores, bora lá pro vídeo, pro nosso vlog, pro nosso diário da dieta. Então, gente, como vocês podem ver, o cabelo dela tá bem oxidado, tá vendo? Eu vou agora fazer o fundo do cabelo, pra depois puxar as mechas. Aqui eu misturei o 5, com 6, 7, com 5, 7 e o OX de 20 volume. Deu um total de dois tubos, tá, gente? Um tubo de 5, meio de 6, 7 e meio de 5, 7. Um tubo de 5,. Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui gente, já apliquei em todo o cabelo Procurei colocar bastante na raiz A intenção não era pintar o comprimento Mas o cabelo dela é curtinho, sempre pega um pouquinho Agora eu vou deixar um tempo de pausa de 40 minutos E eu volto pra gente puxar as mechinhas Aqui gente, olha, ficou dessa cor, tá vendo? Amarronzado, todo ele Eu agora vou botar a touca e vou puxar as mechinhas, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, como aqui tá A intenção era mais do fundo branco, né? Tirar os brancos do cabelo, tá vendo? Tchau 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 Eu faço o fundo assim no cabelo dela Porque ela tem muito cabelo branco, tá gente? Para pessoas que não tem tanto cabelo branco Ou que não tem cabelo branco Não precisa fazer isso É só fazer as mechas de uma vez, ó Música 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 Música